O totem de 4 metros de altura é equipado com luzes giroflex, sirenes e seis câmeras. Uma delas com capacidade para girar 360 graus e zoom que pode aproximar em até 3 mil metros. As outras câmeras, todas em alta resolução, ficam em pontos estratégicos para permitir o monitoramento à distância e a identificação da pessoa que aciona o botão de emergência. O equipamento conta ainda com um alto-falante de grande potência e microfone que permitem a comunicação da população com o Centro de Inteligência Tecnológica da Prefeitura. Para evitar os trotes, o totem conta com um mecanismo. Assim que a pessoa chega aqui, se aproxima e vai apertar o botão vermelho, esse botão de alerta, se a intenção for fazer uma brincadeira, olha só o que ela vai ouvir. Atenção! Trote é crime. Para comunicar uma emergência, pressione novamente o botão. Aí sim, se ela realmente está numa situação de emergência, ela vai apertar de novo e isso vai permitir a comunicação... ...a sua ligação. Essa comunicação entre a pessoa que está aqui e a central, que vai vendo tudo aqui através dessas câmeras. E aí sim, esse pedido de ajuda vai se tornar efetivo. São totens tecnológicos que irão agregar na segurança pública de Aparecida de Goiânia com grande, com atendimento emergencial de pronta reação. Assim que o cidadão acionar ali, ele estará pronto, a nossa central de inteligência estará pronto para despachar. Não só o atendimento para a Polícia Militar, para a Guarda Municipal, mas também para o bombeiro, para toda a segurança integrada de Aparecida de Goiânia. 101 tótens vão ser espalhados pela cidade. A cada 30 dias, 30 unidades vão ser instaladas em pontos estratégicos, como terminais de ônibus, postos de saúde, shoppings, escolas e avenidas com grande aglomeração. Como são 101, são em vários pontos da cidade, não dá para nominá-lo todo. Mas Praça da Juventude, os terminais de ônibus, nas grandes praças, enfim. Toda a região, toda a cidade de Aparecida será contemplada com os tótens. A Prefeitura de Aparecida investiu 22 milhões de reais nos equipamentos. Representando o Ministério da Justiça, o ex-deputado Elias Vaz falou da importância da iniciativa. É um bom exemplo para o país. Nós achamos que a Aparecida está dando um passo fundamental para o rumo que nós entendemos que a segurança pública tem que tomar no país. Durante a assinatura da Ordem de Serviço para a Instalação dos Tótens, o prefeito fez ainda a entrega de seis viaturas para a Patrulha Mulher Mais Protegida, da GCM. Maria da Penha, Ronda Escolar, para que a gente possa dar segurança para as mulheres e também para aquelas crianças nas suas escolas.